E aí galera, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, eu vou gravar um outro vídeo daqueles lá dormindo em lugares diferentes que eu sei que vocês amam vídeos assim no canal e hoje eu vou deixar meio que suspense por mais que vocês já viram na capa e no título eu vou deixar meio que suspense pra vocês agora eu vou comer quando eu chegar em casa, estiver arrumando pra dormir eu vou tomar onde que eu vou dormir já cheguei em casa e agora eu vou arrumar aqui o meu cantinho você já avisou pra eles se você vai dormir na cozinha? eu falei que eu não ia falar mas já vai estar na capa e também no título mas eu falei que eu ia deixar suspense até eu chegar aqui em casa mas como vocês já estão vendo, é na cozinha e olhem esses dois tapetes aqui eu vou ver se consigo fazer alguma coisa com eles porque a minha mãe mandou pra lavar eles dois chegaram hoje que chegou? chegou hoje então agora eu vou arrumar aqui eu não sei como que eu vou fazer pra dormir mas eu acho que vou ter que colocar duas cobertas, três é, vamos ver como vai dar pra fazer o bom aqui é que tipo assim tem água é tem as coisas, né? de madrugada eu posso tacar geladeira então vamos lá e agora eu vou trocar de roupa e vou colocar um pijama gente, eu vou tentar desenrolar algum tapete aqui pra ver se vai dar certo só que eles são muito pesados então eu não sei se vai rolar mas eu vou, mesmo assim, eu vou tentar gente, já colocamos o tapete aqui ó, como não tem como abrir mais eu até tenho mas acho que assim já tá bom ele ficou até o dobradinho aqui dá pra mim até fazer alguma coisa se eu cobrir bem de assim, ó pra fazer uma sala com o travesseiro não, pega um travesseiro aí vai de assim é a sede que tem mais espaço, né? é tá, então agora só a Gabi mesmo olha os lugares que ela inventa e esse colar aí, você vai dormir com isso aí? eu dormi ontem meu Deus essa manhã eu fico tão beleza de colocar em madrugada mas enfim, gente agora eu já vou buscar as minhas coisas tipo cobertas eu vou também colocar forrar com uma coisa por baixo, né? porque não dá pra dormir só em cima do tapete vou forrar com alguma coisa e aí sim eu vou pegar meu travesseiro coberto e essas coisas o mais que eu acho que eu não vou precisar de coberta porque tá muito calor né? melhor ó, a Gabi foi pegar a coberta ali eu peguei uma aqui também essa peguei no carregador a gente vai arrumar lá olha Gabi tá fazendo um cafofo aqui eu não sei se eu abro ele todo ou se deixei assim pra ele ficar mais fofo acho que é assim eu vou dormir em tudo você é pequenininha ó, vamos esticar aqui eu já vou dobrar aqui certinho aqui eu vou dobrar assim meu Deus tô parecendo acampamento parece aqueles rolinhos de é ó, tem que arrumar aqui, ó do jeito que tá pronto porém não conheço Milena, rolou no seu coberta não, gente e detalhe, né tem aula amanhã exato ó, gente como que colocamos essa mesinha que fica lá no sofá de apoio pra Gabi colocar o celular não tem aquela que é assim tipo de café da manhã tem também eu acho que vai dar mais set isso aí é muito grande gente, preparei o lanchinho aqui pra Gabi é, tem que pôr água aí também pra ir pôr aqui em cima o mais fácil aqui é água de todos aqui o que é mais fácil é água deixa eu acho que é aqui, ó cuidado eu tenho que tirar a coberta daqui porque se eu puxar a coisa na coberta gente, olha isso o que tá fazendo, Vi? coloca alguma coisa pra não assistir aí, assiste desse jeito aí? é eu, hein que doida gente, agora eu vou sentar um pouco eita sentar aqui pra tomar um milkshake e assistir do mesmo jeito tá mais um pedra shake, né? é, literalmente tá mais um sorvete isso sim tem que ver se coloca no micro-ondas gente tava no freezer ó parece que vou engelar engelar aqui tá melhor você vai enxupar gente, eu acho que agora eu vou escolar a dente é que hora já, Silvia? eu não sei eu acho que é uma hora já então, hora eu vou dormir é porque eu preciso acordar cedo pra fazer aula gente, eu vou tentar apoiar aqui consegui consegui apoiar vamos lá vou pegar aqui minha pasta e minha escova foi e escovar o limitinho agora a gente tem uma tomada bem aqui eu acho que não funciona essa tomada será? eu acho que não uma vez eu tentei então, deixa eu ver vamos testar espero que dê, né? não não, põe ali, ó sim, foi foi? foi nossa carregando ó, verifica de novo tô carregando ah, então tá vou colocar pra despertar e agora eu já vou me preparar pra dormir, gente gente, só a Gabi é doida, né? amanhã eu acordo cedo e tô dormindo cedo vou colocar meu notebook aqui em cima o bom que aqui se eu ficar com fome de madrugada é só eu acordar aqui no meu próprio quarto vamos dizer assim e tem comida boa noite boa noite gente eu vim pegar água toda noite eu pego água porque eu sinto uma sede e ela tá dormindo, ó deixa eu ver se eu consigo aproximar mais ó, tô dormindo meu coração deixa eu olhar aqui 4 e 40 da manhã e tá dormindo bem plena e eu vou pegar minha água e eu não sei se vai fazer barulho já fiz e eu não sei se vai fazer barulho e eu tô indo pro quarto e ela tá dormindo ainda, gente gente eu acordei agora deixa eu ver se eu consigo me encarar mais tipo pra mostrar pra vocês eu aqui ai Jesus que luz forte eu acordei agora porque eu vou no banheiro e o barulho da torneira tá insuportável olha isso aqui não para de pingar lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo que ela tava pingando então nossa, tá muito escuro peraí, gente vou no banheiro aí eu ligo a luz então eu falei não para de pingar deixa eu ligar a luz aqui eu vou vir no banheiro da minha mãe mesmo porque é mais perto agora eu vou usar o banheiro viu gente, vou acordar a Bi agora que já deu a hora Bi Bi vamos filha bom dia bom gente agora eu vou me arrumar pra ir pra escola e isso foi o vídeo eu sei que vocês gostam de vídeos de dormir em lugares diferentes eu vou trazer lugares mais diferentes ainda fora de casa aqui pro canal então fiquem ligadinhos aqui pra vocês acompanharem todos os vídeos é isso um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo